Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Escola Vivido Digital. Meu nome é Gustavo Norato, sou mentor e criador aqui da Escola Vivido Digital, que é uma escola para empreendedores digitais assim como você, assim como eu. E o objetivo é trazer conhecimento desde a base, criação, gerenciamento e estratégias de um negócio digital. Nessa aula eu vou te mostrar exatamente como você pode solicitar a análise do teu anúncio ou da tua conta que está reprovada. Então provavelmente você está aqui porque a sua conta foi reprovada, o seu anúncio foi reprovado ali no gerenciador de anúncios do Facebook. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você. A primeira coisa que você tem que entender é o porquê que isso normalmente acontece. Por que que acontece isso? Você talvez é novo ainda nessa área de tráfego de anúncios e aí pode acontecer. A primeira coisa que pode acontecer é exatamente por isso, porque a sua conta é recente. E aí acontece que você não tem tanta credibilidade no Facebook e ele pode querer contestar alguma coisa se você realmente é uma pessoa real ou é um hacker ou alguma pessoa que hackeou uma conta de alguém e está fazendo alguma atividade suspeita. Então, se do nada você começa um anúncio e coloca dinheiro lá. Ah, eu comecei a conta de anúncio aqui e já coloquei R$50 por dia, por exemplo. Ele pode achar estranho. Poxa, já está colocando R$50, está colocando R$500 por dia? Como assim? Normalmente uma pessoa começa com menos. Então, ele vai tentando entender. Se você tem muitas alterações ali na tua conta, ele vai achar assim estranho. Certo? Porque é uma conta que não tem dados suficientes. Outra coisa é você infringir as políticas de anúncio do Facebook. Então, se você infringir as políticas, que é determinados tipos de palavras, determinados tipos de produtos, você não pode anunciar no Facebook. E aí você pode tomar um bloqueio. Principalmente nessas épocas agora que a gente começa eleições, essas coisas. Então, também tem mais bloqueios agora porque tem muita gente tentando fraudar, tentando burlar ali. E aí o Facebook aqui também me deu essa notificação. Vamos ver se é realmente... Vamos investigar aqui o que eu estou fazendo aqui exatamente com você. Exatamente fazendo a análise aqui dessa conta que foi rejeitada e o porquê. Primeiro aqui na minha página do Facebook Bills, ele me mostra que o anúncio foi rejeitado. Então, ele não está me mostrando aqui que o anúncio foi rejeitado e me deu esse alerta vermelho aqui. Então, eu penso que é o anúncio que foi rejeitado. Quando eu vou aqui para ver o que está acontecendo, eu vou clicar em ver mais aqui ou em editar anúncio. Quando eu clicar em editar anúncio, ele vai abrir o gerenciador. Então, você já pode estar com o gerenciador aberto. E de cara eu já vejo aqui que dois anúncios foram rejeitados. Está vendo? Tem esses dois anúncios aqui que estavam rodando. São anúncios diferentes. E aí, eu começo a analisar o porquê que é que esse anúncio foi rejeitado. A primeira coisa é que tem que ver aqui, tem que ler o que está escrito aqui. Aqui no canto está escrito aqui exatamente assim. Não é possível veicular o anúncio. Atualize o anúncio. Opa, é o anúncio que está com problema? Não. O anúncio foi desativado porque esta página não tem permissões para anunciar. Ah, o problema não está no anúncio. Está na página. Então, se estivesse no anúncio, ele ia falar, esse anúncio aqui vai contra as políticas. Aí, você ia ver o seu anúncio, revisar o seu texto. Você fala ganhar dinheiro, você fala sobre medicina, sobre qualquer parte da área de medicina, área de saúde. São as que são mais propensas a dar problema. Política, todas essas coisas aí, temas sensíveis. Você pode ter problema. Ah, ganhe dinheiro, nananã, fatura e auto. Essas coisas de valores aqui na sua copy ou no seu vídeo também podem dar problema. Mas a gente vê que nesse textos aqui, não tem nada sobre isso. Escola para negócios digitais, empreendedores digitais. Não tem nada. Estratégias validadas para lucrar diariamente. Essa aqui poderia dar alguma coisa, mas lucrar diariamente não dá problema. Mas eu poderia até mesmo alterar isso daqui, tá? Poderia tirar lucrar diariamente para vender diariamente também, tá? Mas vamos deixar isso aqui por enquanto, desse jeito. E vamos ver aqui mais detalhes. Vamos clicar em ver mais detalhes. Cliquei em ver mais detalhes e aqui vai me falar qual é o problema, ó. Aqui é onde mostra os problemas da conta, ó. Qualidade de conta. Ela está aqui, ó. No menuzinho também lateral, a gente tem aqui, ó. Qualidade da conta. E aí, aqui ele mostrou todos os ativos estão rejeitados, anúncios rejeitados. E os ativos estão tudo certo. Os ativos são pixel, conta de anúncio, tá tudo certo. O problema, então, está na página, ó. Página. Na página do Facebook. Beleza? Então, quando eu clico aqui em ver detalhes, ele fala que não tem permissão para anunciar. Isso ocorre. Porque a página não está em conformidade com as nossas políticas de anúncios e outros padrões termos rejeitados. Tentando burlar o processo de análise de anúncios. Eu não tentei burlar nada. Isso daqui é papo furado desse algoritmo. Então, a gente vai lá no Facebook. E vamos conferir a página do Facebook. A página do Facebook, vamos ver o que é que tem nela. Está tudo certo? Ó. A gente vê aqui as publicações, não tem nada de mais. A gente vê aqui, ó. Que no sobre, a gente já tem algumas atualizações aqui, ó. Poderia colocar aqui no sobre, colocar aqui os detalhes. Colocar aqui também no mais informações, tá. Pode colocar aqui essas mais informações aqui. Confirma o domínio, se está tudo certo, ó. Esse domínio aqui está tudo certo. Beleza? Não abriu, demoro abrir. Ó. Está tudo certo com o domínio. É, o e-mail de contato é importante colocar. Horário de funcionamento não tem. O tipo, que é educação. Tá bom? E assim por diante. Então, não tem muito nada aqui, não. Eu vou dando uma olhada, assim, nas avaliações, nos eventos, no sobre. Se tem alguma coisa estranha aqui. Mas, pelo que eu vejo, não tem nada aqui que parece burlar. Então, vamos continuando. Então, ele está falando para fazer o quê? Solicitar uma análise. Você precisará confirmar a sua identidade conosco a fim de segurança. Depois, você poderá ver as informações que deve solicitar uma análise. Tá. Então, vamos solicitar uma análise. Se eu cliquei em solicitar uma análise. Daí, ele pediu aqui para carregar documentos de identidade. Eu já tinha preparado esses documentos aqui. Certo? Então, eu vou carregar esses documentos aqui, tá. Beleza. Então, eu carreguei aqui a imagem, tá. O formato não pode estar em PDF. O problema aqui que estava para mim era o formato que estava em PDF. Então, eu não consegui. Tive que salvar a imagem com a captura de tela. Beleza. Aí, carreguei a imagem. Vou clicar em próximo. Ó. E aí, pode ver aqui o que ele está falando. Por que você está solicitando análise? Não tenho certeza qual foi a política que foi violada. É. Vamos colocar aqui para traduzir aqui. Acho que houve uso não autorizado da minha página. Não. Não tenho certeza qual foi a política que foi violada. Próximo. Vamos colocar essa aqui, então. Avisaremos quando a análise das informações for concluída. Pode demorar até 48 horas. E agora, o que a gente tem que fazer é esperar. Tá bom? Vamos esperar. E aí, depois de 48 horas, vai ter uma análise. Caso a sua análise seja... Ah, não tenha... É... Não tenha conseguido solucionar essa análise. Aí, você vai vir aqui, ó. Em Facebook. Buse-me. Suporte. Ó. Facebook. Buse-me. Barra. Help. Barra. Suporte. Tá? Esse link aqui em cima aqui. Aí, você vai vir aqui, ó. Entrar em contato com o suporte de publicidade. Aqui, eu já tenho algumas coisas que estão aqui em análise. Certo? E aí, você vai criar aqui um novo chamado aqui, tá? Vai clicar aqui se você tem algum. Se você não tem, você vai criar um novo chamado aqui para o suporte do Facebook. Vai escolher qual a sua conta de anúncio. E aí, você vai criar um novo chamado ali. Tá bom? É bem simples de fazer essa parte aí do suporte, tá bom? É... Só você colocar ali qual a sua conta de anúncio e você fazer um suporte e eles vão responder você. Então, fala... Minha conta, tal, tal, tal. Coloca detalhes. Essa conta tal, tal, tal é uma conta nova. Eu não infringi nenhuma das políticas ali do Facebook. E eu quero solicitar outra análise por uma pessoa de verdade porque não tá certo. Isso daqui não tem. Ou então, não estou entendendo qual é a política que foi infringida e exige uma análise por um humano. E é isso. E aí, você vai solicitar essa análise ali, tá? Então, primeiro, a gente tem que solicitar essa análise pelo próprio BM ali, pelo próprio gerenciador. Automaticamente. Manda ali tua foto ali, igual eles pediram. E a próxima etapa, se não der certo, você vem aqui pelo próprio suporte do Facebook que eles vão te responder, tá? Às vezes demora, mas eles resolvem. Beleza? Enquanto isso, você vai fazendo outras coisas no seu negócio digital, porque o negócio digital não é só tráfego, né? Se você quer aprender um pouco mais sobre um negócio digital, então eu vou mostrar aqui pra você a Escola Viver do Digital. Olha só. Então, vamos lá. Escola para Empreendedores Digitais.com Você vai entrar no link que tá na descrição. E você vai ter acesso a todos os cursos que vai te dar a base, a criação, o gerenciamento e as estratégias. Quais são os cursos? Aqui tem todos os detalhes, tá? Ah, curso de marketing digital. Curso de criação de e-books. Como você fatura R$10.000 com o e-book, tá? Isso daqui é tudo baseado em vivência. Como você criar até a venda. Curso de YouTube. Curso de Canva. Curso de criação de página. Edição de vídeo. Enfim. Tem uma infinidade de cursos aqui. São mais de 13 cursos disponíveis nesse momento. Mais de 200 aulas disponíveis. Beleza? Tudo isso por uma assinatura mensal. Então, você paga, por exemplo, nesse momento aqui tá R$59.000. Pode ser que não esteja mais. Pode ser que esteja mais esse valor. Tá? É R$59,90. Igual Netflix. Você paga uma assinatura mensal e tem acesso a todos os cursos disponíveis na Escola Vivido Digital. E você tem acesso a novas atualizações no seu período. Isso é sem fidelidade. Então, tu quer ficar um mês, dois, três. Você vai pagando cada mês, tá bom? Sem comprometer o teu cartão de crédito. Sem ter que pagar um plano anual. Tu pode pagar um plano mensal, tá bom? E tem acesso por R$59,90 a todos os cursos e todos os arquivos e todas as aulas e o grupo e tudo ali, tá bom? A gente se vê, então, lá dentro da Escola Vivido Digital. Agora vai aparecer aqui um vídeo pra você assistir um outro vídeo. E vai aparecer um botão pra você se inscrever aqui no canal. Aperta no botão vermelho. Se inscreve pra você não perder as outras aulas, outros cursos gratuitos aqui da Escola Vivido Digital. E tem mais vídeos pra você assistir aqui no canal. Vai lá que tá rolando um curso gratuito de tráfego exatamente sobre esse assunto. Tá? Então, tem mais detalhes ali sobre conta de anúncios, sobre outras coisas. E a gente se vê em um próximo vídeo, em uma próxima aula. Aperta no botão vermelho e depois assiste o próximo vídeo aí, tá bom? A gente se vê na próxima aula.